Fala galera, beleza? Eu sou o Lizernau e estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui, mais um vídeo de Pokémon Unite Esse vídeo é um pouquinho diferente, eu estava jogando com os amigos e a gente resolveu fazer um teste de jogar com 4 supporters e apenas um atacante Aqui no Pokémon para ver o que acontece, o intuito do vídeo era até outro, era tipo se o Venossauro morresse, o Venossauro atacante morresse o vídeo acabava Só que o vídeo foi ficando tão bom que acabou dando um resultado inesperado, então espero que vocês gostem, sem muita enrolação, bora para o vídeo Então galera, o objetivo desse jogo basicamente vai ser o seguinte, a gente vai ter um atacante e 4 supporters, a gente não pode deixar o atacante, no caso o Venossauro morrer de jeito nenhum Então a gente reuniu aqui a farofa brava e vai testar se dá certo, jogar com 4 supporters e ao mesmo tempo não deixar o atacante morrer O último adversário está com um Rupon, um Lucario, um Bridget, um Abisson e um Zero Hora Então acredito que não vai ser tão fácil de não deixar a Maju morrer, porque o ataque deles é forte Mas a gente vai fazer o nosso melhor justamente para evitar que isso aconteça Não sei se vai dar bom, é a primeira vez que a gente está testando fazer dessa forma Mas espero que seja um vídeo legal de assistir, um vídeo divertido e um pouco diferente também Muita gente já deve ter feito 4 supporters ao atacante, mas não dessa forma, tipo se o atacante morrer o vídeo acaba automaticamente Sem muita enrolação, bora então Eu gosto de pegar, eu na verdade gosto de começar jogando já com o Synthesis para conseguir recuperar um pouco de vida do pessoal Mas como a gente está só de suporte, eu acabei pegando o Liffage aqui para dar um pouco mais de dano Eu estou de XP Share né, então não tem nem necessidade de eu pegar a kill dos macaquinhos aí Deixo tudo para o Wiggly, já deu para ver que tem um Lucario aqui, então vai ser um pouquinho difícil de conquistar o farm Um Gridient na lane, um pouco diferente também né, sempre que eu vejo o Gridient eles estão invadindo a jungle Começaram dando uma certa pressão aqui na gente Mas esse Gridient está com uma vida um pouco baixa né, ele está, ixi, a Wiggly evoluiu, ele está abusando um pouco, vai acabar dando ruim Vai, 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 eu avisei Sem vida e quem iria ir no Contesta Farm é um pouco complicado Agora o jogo virou e a gente vai para cima do Lucario Botou os... eita, zero, acho que chegou, já vou usar o meu Flurio para dar uma vazada Hum, a Wiggly está com pouca vida, ataca, ataca, ataca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, levamos o Lucario e a Wiggly morreu A gente conseguiu levar o Lucario e o Zero a Hora ainda Agora o Gridient vai pagar o Pato, não, ele correu, tá bom Vamos aproveitar para pontuar Gente, a Wiggly morreu, mas quem não pode morrer é o Venossauro, então por enquanto tudo um clube sob controle Nossa, o Gridient está tomando muito dano É o The God, matadora, já foram dois, não percam as contas Enquanto o Lucario está contestando o Farm eu vou lá e pontuo de novo Eu devia ter pegado o Pzinho, né, porque eu estou estacando para caramba aqui Olha o Lucario, nossa, saiu com muita pouca vida Nossa, recuou, Maju não perdoou É o The God, três kills, não percam as contas Caraca, gente, oito minutos, já estou level seis Daqui a pouco eu vou descer level oito lá para o Drenal Isso de XP Share A Wiggly está fazendo o Mid lá, né, então eu vou aproveitar para... O Lucario, olha, peguei ainda Vou aproveitar para armar um pouquinho aqui, sem mesmo precisar Mas vamos ver se a gente consegue quebrar a base aqui o quanto antes Muita gente não sabe, né, mas o Leaf Tornado, se você acerta no adversário O adversário acaba dando miss algumas vezes nos ataques Então ele acaba errando e é muito bom Opa, é presentinho aqui o Greenwich Matamos o Greenwich, acho que foi lá a quinta ou sexta vez Em menos de três minutos Coitado, já deve estar ficando pistola É o Lucario é o guardião da base, agora que tem dois pontos Não sei, gente, se eu já desço... É bom arriscar, né, tipo, ele perdeu o Drenal numa partida que a gente está mandando bem Só vou farmar esse Corfitch aqui Sem muita necessidade também, né A Wigglytuff também, meu Deus, já vi ele matar uns cinco A Maju, então, nem se fala Foi só falar Wigglytuff, double kill Bom, acho que ninguém vai contestar esse Drenal, né Tá, nós cinco aqui, ninguém do outro time Feito rapidinho, feito pelo nosso atacante, muito bem Eles começaram o Rotom, eu vou tentar subir, mas acho difícil o negócio conseguir Roubar um Rotom ainda mais sem a ult, né Que a ult de vez em quando eu consigo voar um pouquinho, eu consigo ficar fazendo algo diferente Aí eles pararam de atacar o Rotom, né A Maju segue dando o double kill embaixo A Wigglytuff segue levando alguém também Um Zero Hora contra uma Eld, será que vai dar bom, gente? Vou me esconder, estou invisível Sumi Zero Hora não sabe que eu estou aqui Nossa, vou tentar roubar o farm dele Pera, pera, pera Agora! Hahaha! Roubei o farm do Zero Hora e peguei o Monover Deve estar, tipo, louco da vida Agora ele vai vir atrás de mim? Não? Vai pensando que a Eld não dá dano Ah, vou descer lá com o pessoal Falou, falou, Zé Até a próxima Caraca, gente, que treta louca é essa? Pelo amor de Deus, não deixa o nosso Atapete morrer Maju com metade da vida Vai, Maju, dá uma recuada Agora é a hora que pode acabar o vídeo Nossa, não vai ser agora porque a Maju, todo, acabou levando meio mundo ali Pega o Lucario, pega o Lucario Opa, foi minha É o The God Matador Nossa, o Viren ainda nem evoluiu, gente Acabamos com eles Mais uma Double Kill da Maju Por enquanto o objetivo do vídeo tá sendo bem cumprido Tipo, Maju, você não passou nem perto de morrer no jogo Matou mais um Caraca, gente, eu não achava que ia dar tão bom Um jogo com 4 suportes assim E ainda mais, tipo, pra não deixar o atacante morrer Que fatalmente pode acontecer ainda Mas eu não achei que ia dar tão bom assim, não Todo mundo já tá level 10 A concessão do Grinit tá level 4 O Lucario já tá invadindo a Jungle aqui também Vamos pegar ele Vem cá, Lucario Pega ele, toma aí Nossa, todo mundo 10 A Maju Caraca, gente Eu acho que a partida tava tão... Tão chata pro pessoal que eles acabaram dando Surrender com 5 minutos Nossa, eles tiltaram Tipo, eu realmente não achava que isso ia acontecer Eu achei que eles só iam, tipo, se incomodar um pouco de 4 suportes Mas não que eles iam meio que tiltar Ou seja, pode ser que dê muito bom você jogar com 4 suportes e um atacante O objetivo principal do vídeo que era O Venossauro não morrer, não aconteceu Ele acabou fazendo 13 kills Mas caraca, eu não achei que o pessoal ia, tipo, dar Surrender faltando 5 minutos de jogo Porque nos ápios talvez a gente não tivesse força pra dar tanto dano Mas mesmo assim eles deram Surrender, tipo Não entendi Talvez eles estavam bravos porque a gente tava dominando a partida, né E tava muito difícil de conseguir matar alguém Porque um dá vida pro outro, dá escudo, dá proteção Então meio que foi isso O vídeo ia acabar quando o Venossauro morresse Mas, sim, morresse, né Mas pelo visto não deu chance Acabou terminando agora, né Com eles dando Surrender Mas se você gostou do vídeo Espero que você possa deixar aquele likezão Se inscrever no canal E ativar aquele sininho pra receber as notificações Em breve eu posto mais vídeos desse tipo Se você gostou Ou conteúdos novos de Pokémon Tamo junto, valeu, falou e tchau